No espaço empresarial, vamos mostrar a inauguração da loja RM Material Elétrico e Hidráulico do empresário Rogério Morita. Foi inaugurada a loja RM Elétrica e Hidráulica no bairro Lar dos Trabalhadores. Agora, os moradores próximos à Avenida Júlio de Castilhos, à altura do número 3000, próximo à de Pizza, têm a mais nova opção para adquirir produtos elétricos e hidráulicos para sua residência. Amigos do empresário Rogério Morita foram cumprimentá-lo pela instalação do empreendimento. Bom dia, estamos aqui na loja do RM Materiais Elétricos e Hidráulicos, conhecendo a inauguração, os produtos, os valores estão muito atrativos, podem vir aqui conhecer a loja, na Avenida Júlio de Castilhos. Estamos aqui na loja do Morita, você que precisa de materiais de elétrica e hidráulica, você vai encontrar aqui. Nosso amigo veio para Campo Grande investir na nossa cidade, então convido que você possa vir aqui prestigiá-lo, possa vir aqui conhecer a loja e também que sempre que você precisar de materiais elétricos e hidráulicos, vem aqui para Júlio de Castilhos. Os consultores de venda da equipe RM foram convidados para fazerem uma chamada aos consumidores da região. Estamos aqui hoje nessa inauguração, está tendo um café maravilhoso aí para a gente, para poder mostrar os nossos produtos aqui da loja, né? Convido a vocês que puderem estar vindo aqui, é Júlio de Castilhos e região, pode estar vindo que os nossos preços estão aí para bater qualquer preço da concorrência. Venho convidar você para vir aqui prestigiar a nossa loja, temos linhas de luminárias, temos disjuntores, temos linhas de hidráulica, chuveira, encanamentos, tudo que você precisar para a sua residência, nós temos aqui na RM Elétrica e Hidráulica. Venha conferir, venha fazer o orçamento aqui sem compromisso, estamos aqui para melhor atendê-los e esperamos poder corresponder com as expectativas dos nossos consumidores. Muito obrigado. O engenheiro paulista Rogério Morita escolheu a região da Júlio de Castilhos, próxima à Avenida Yokoama, e aproveita o espaço de empreendedorismo do TVNK para convidar o terceiro as instalações da RM Elétrica e Hidráulica, Avenida Júlio de Castilhos, 2.990. Convido a todos que moram aqui, eu trabalho aqui próximo da Avenida Júlio de Castilhos, mais próximo aqui do bairro Lar do Trabalhador, a vir conhecer a loja aqui e os nossos produtos.